Olá, galera! Minangani! Angasi ganjani Ti mangeti jani Ti mangeti jani Awa namilea Si pete avantwa, si pete yon kifai Si pete yon kito seka bene Si pete na mataliane Si puma ganje, puma ganje, puma ganje Ai, 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 i da byambiste Kunirula Ganti wanun anababane Aza kunine Qniga, patipa, patipu Ai, 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 i da byambiste Kunirula Ganti wanun anababane Aza kunine Zonaba salam A CIDADE NO BRASIL Pula, 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 p O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL